O que está acontecendo aqui? Com o chão de braço Desculpa Ah! Sacaram nesse vídeo e pediram para eu reagir sem ver O moço pegou um frango, está cortando na metade ali Passou o aceite Ok, aí eu abri o frango, acho que não vai botar algum tempero Tá, não podemos assistir, tchau criança Alô, entendi Bola de ala Alô, ini adalah dua Alô, adul, adul, adul Uuuuh, adul, adul Uuuuh, adul, adul, adul Uuuuh, adul, adul Uuuuh, adul Ok, reaction video masak Dada ayam Dipotong Alô O Sven